Uma das coisas que é importantíssimo em vendas é timing. Quer dizer, quando chega o lead, em cinco minutos, se for horário comercial, obviamente, alguém tem que ligar. Obviamente não, porque dá para fazer sem ser horário comercial também, como se o terceiro turno, né? Em cinco minutos, alguém liga. Cinco minutos. Bateu o lead, opa, tocou o celular. Nossa, já são eles, já. Caramba, acabei de ligar. E aí você manda mensagem de WhatsApp e depois liga. E se a pessoa não atender a mensagem, você liga mesmo assim. E daí você pega pelos dois. E como ela tem um e-mail, você também envia o e-mail. Oito pontos de contato, que a gente chama. Que é, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no LinkedIn, manda mensagem no Facebook, manda e-mail, manda mensagem no WhatsApp, liga. Então são vários pontos de contato e várias vezes, tá? E aí você vai ter, cada um, você vai ter um motivo diferente, né? E outra coisa é você fazer follow-up, vendas também. Vendas é timing. Uma das coisas de vendas, tem muita coisa, né? Mas uma das coisas é timing, liga rápido, entra em contato rápido. A pessoa virou lead, já entra em contato. Isso aí aumenta, tipo, em 50% das conversões, só fazendo isso. Não precisa ser mais persuasivo, usar bloco. Cara, só entrando em contato rápido. Isso já aumenta a taxa de conversão muito. Uma das coisas que a gente vai começar a medir lá, a gente media, agora a gente está mudando a ferramenta, a gente está botando um outro CRM e tal. Mas uma das coisas que eu sempre gosto de medir é quanto tempo que levou do lead chegar até o vendedor entrar em contato. Esse tempo aqui aumenta a taxa de conversão. Quanto menor, melhor. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é follow-up. Geralmente, o comprador não compra no que a gente chama de D0. O que é o D0? Ligou, comprou. O dia 0, não é o mesmo dia. Ele compra, às vezes, no D5. O nosso ciclo de vendas é 5 dias. O cara demora, em média, 5 dias para comprar. Alguns demoram 10, outros demoram 2. Mas na média demora 5. Então, se o vendedor, ele recebe o lead, aí ele liga, tenta fazer a venda, não consegue. E ele não faz follow-up, ele está perdendo, tipo, 70% das vendas dele. Porque boa parte das vendas é feita no follow-up. Porque, inclusive, no follow-up, você tem remarketing também. Porque você faz a integrada, né? Você faz tudo isso integrado, de maneira integrada. Quer dizer, você tem o follow-up, você manda um e-mail e você tem remarketing. Porque se esse cara bateu na página de cadastro, você colocou um pixel nele e, a partir daí, você faz remarketing com campanha no Instagram, já que você tem o carimbo, né? Você tem o carimbo na mão dele. E daí, ele começa, você começa a se tornar mais familiar para ele. Familiaridade gera credibilidade, credibilidade aumenta a taxa de conversão. E daí, tem que fazer o follow-up. Quando que o follow-up não acontece? Quando o vendedor tem lead demais. Imagina o seguinte, o vendedor, num dia, recebe 100 leads. Consegue ligar para 50, mandar mensagem, pelo menos. Aí, algumas pessoas respondem. Ele tenta vender, não consegue. No outro dia, ele recebe mais 100 leads. Cara, ele já esqueceu os anteriores. Não dá tempo. Não tem como. Aí, no outro dia, ele recebe mais 100. Acabou. Já ficou do dia anterior e do dia anterior ainda. E daí, a taxa de conversão dele é baixa porque ele tem leads demais. O que parece um contrassenso, mas não é. Porque é no follow-up que se vende. E não na primeira ligação. Então, timing, quer dizer, chegou o lead, liga. E depois, follow-up. Porque essa pessoa está pesquisando e está se tornando familiar a você. E aí, você cria a estrutura, que é o que a gente ensinou no Outline, cria essa estrutura em torno do cara, para que ele te veja duas, três, quatro vezes, até o vendedor ligar. Isso aí é o marketing, é o remarketing, que é o anúncio, ou o e-mail também pode ser. E aí, você cria essa estrutura.